É em Porto Real, no estado do Rio, que está um dos principais polos automotivos do país. Esta montadora produz por ano cerca de 100 mil veículos, uma média de 27 carros por hora. E aqui são montados os automóveis que serão entregues pelo governo federal aos conselhos tutelares de todo o Brasil. Ao todo, 369 veículos serão produzidos e entregues aos conselhos. O presidente Michel Temer foi à fábrica conhecer o processo de montagem dos automóveis e destacou a importância de equipar os conselhos tutelares e cuidar das crianças e adolescentes. Será um reforço extraordinário para os conselhos tutelares Brasil afora. Os milhares de conselhos tutelares, isso é importante que eu saliente, porque os conselhos tutelares acabam cuidando das crianças, especialmente os mais vulneráveis. Portanto, é importantíssimo que eles tenham, como o Gustavo me dizia há pouco, não apenas os carros, mas recebe computadores, recebe os mais variados instrumentos. O presidente também entregou as chaves do carro para a cidade de Resende. O conselho tutelar do município atende, em média, 300 crianças e adolescentes na região. O veículo é importantíssimo para a gente, porque ele facilita o acesso na hora de um atendimento. Resende tem uma área geográfica extensa, tem zonas rurais, então isso qualifica o nosso atendimento para a gente chegar mais rápido aos locais e poder identificar essas violências sofridas por crianças e adolescentes. A ajuda que a diarista Rosilene da Silva precisou nos momentos mais difíceis. Mãe solteira e com dificuldades para criar os quatro filhos, foi no conselho que ela encontrou o amparo que precisava. E foi através dos cuidados do conselho que ela conseguiu assistência médica e social, além de escola para as crianças. No momento que eu mais estava desesperada, no momento que eu cheguei a falar que eu ia me matar, eu desenvolvi uma úlcera, uma gastrite nervosa, eu fiquei estressada, eu perdi todo o meu cabelo, eu fiquei seca, quem me deu suporte foi ele, sabe? Chegou aqui, me viu naquela situação, aí conversou comigo, falou que essa fase é difícil, mas que as coisas boas acontecem, eu tenho até hoje as coisas dele gravadas, que as coisas boas acontecem, essa fase é difícil, que ele estava ali para me apoiar.